Música Quero que vocês abrissem comigo O livro de Oséias A gente vai olhar Oséias capítulo 6 Dos versículos Versículo 1 capítulo 6 Até o versículo 2 do capítulo 7 Oséias Versículo 1 até o versículo 2 do capítulo 7 Enquanto você Desculpa, Oséias 6 E aí a gente vai ver do versículo 1 do capítulo 6 Até o versículo 2 do capítulo 7 Esse é o texto que a gente vai A gente vai dar uma olhada Agora Certo? Enquanto você vai abrindo aí, eu quero que você imagine Imagina essa cena comigo Imagina que um Um marido Ou talvez você que Que é homem Você imagina em certo momento que você Tá chegando na sua casa E aí já de longe assim Você começou a sentir um Um cheirinho diferente Aí esse marido começou a sentir Aquele cheiro Credileto Que a sua esposa preparou De uma comida Da sua comida preferida Se a gente acabar de chegar Talvez um dia O marido acabou de chegar de um dia Cansativo De muito trabalho Ainda aproveitou Logo que ele saiu do trabalho Ele saiu pra jogar no futebol Pra dar uma corrida Fazer um tempinho ali E aí quando ele tá chegando na sua casa Então ele começa a sentir aquele cheiro maravilhoso E aí ele já começa a sentir Que o coração dele já começa a ficar até feliz Se fosse no meu caso Seria começar a sentir um cheirinho de lasanha Já seria suficiente já Pra sair correndo pra dentro de casa Mas esse marido então Ele começa a se aproximar cada vez mais E esse cheirinho vai aumentando E aí quando ele abre a porta A esposa tá lá Com a mesa preparada Com a comida Já na mesa Aquela comida prejileta dele E aí ela conta pra ele Que ela preparou Aquele momento só pra ele Só pros dois Pra eles terem Um momento ali Pediu pros filhos Irem pra casa de algum parente Eles vão tá ali Um tempo só dos dois E aí então é o momento só dos dois ali Jantazinho Tudo preparado Ele vai, toma um banho Sempre ali pra comer Eles têm um tempo bom Só que a sua esposa ainda preparou Algo muito melhor ainda Ela preparou um tempo ainda Que eles vão ter de assistir um filme Um tempo que os dois vão ter ali Talvez só os dois E aí como ela quer só agradar o marido Então ela ainda prepara Um dos filmes que ele mais gosta Aqueles filmes de tiro Aqueles de violência Pra tudo quanto é lado Estilo Rambo Ou seja Só pra agradar o marido Ela fez tudo pensando no marido Pensando naquilo que o marido ia gostar Mas aí enquanto eles estão assistindo o filme Enquanto eles estão ali naquele momento Só dos dois O telefone toca O telefone dela toca Toca bastante Até que momento que ela atende o telefone E quando ela atende o telefone O marido tá ali ouvindo Toda aquela situação E ela começa a perceber que Ele começa a perceber que Que a conversa tá se desenrolando E aí daqui a pouco começa Um falar alguma coisa pro outro Ali no telefone De uma forma mostrando que ama um ao outro Aquela conversa assim Meio melosa Apaixonada E ele fica sem entender o que que tá acontecendo Peraí Você preparou um momento só pra nós dois Agora o telefone toca E você tá falando com alguém assim E aí então ele descobre que é o ex-namorado dela Qual seria a sua reação Se você fosse esse homem? O que você faria Se fosse você Acontecendo isso com você? É interessante porque É isso que o povo de Israel fazia com Deus E ele é representado principalmente aqui no livro de Oséias O povo de Israel ele é representado pela prostituta Pela mulher imoral chamada Gomer E Deus sendo representado pelo profeta Oséias No capítulo 1 a gente vê Que Deus ele ordena pra Oséias Ir e tomar essa mulher chamada Gomer Como esposa dele E então ele deveria ir lá e se casar com ela E aí ele teve três filhos no capítulo 1 A gente vê isso Um chamado Jezreel Falando sobre o castigo que Deus daria Ao povo de Israel no capítulo 2 A gente vê um pouco disso Ali que Deus daria um castigo no vale de Israel Ainda no capítulo 1 a gente vê outro filho chamado Lohuama Que significa não amada Que Deus falando que não amava mais aquele povo Porque aquele povo não tinha mais nada de relacionamento com Deus E ao mesmo tempo um outro filho chamado Lohuami Não meu povo O povo de Israel sendo representado por essa prostituta Que em diversos momentos voltava-se para os seus ídolos Voltava-se para Baal Voltava-se para outras coisas que não eram Deus Mas ao mesmo tempo que a gente olha pra esse relacionamento entre Oséias e Gomer Nós podemos muito bem colocarmos as nossas vidas aqui Podemos muito bem dizermos que em alguns momentos nós queremos agradar a Deus Queremos fazer um jantarzinho Vamos à igreja, cantamos, adoramos, lemos a Bíblia de vez em quando Até mesmo fazemos alguma coisa assim que foi de certa forma até bonito, lindo, maravilhoso Mas em outros momentos nós damos as costas para Deus E voltamos para o nosso ex-namorado Voltamos para o nosso pecado E então no capítulo 4 aqui de Oséias Deus começa então a apontar alguns pecados do povo Acusando o povo Como é parecido de uma forma como se fosse um julgamento Deus ali como promotor de justiça Apontando quais eram os pecados do povo Apontando quais eram os erros do povo E condenando o povo por aquilo que eles estavam fazendo Até que então chega no finalzinho do capítulo 5 No versículo 15 Em que Deus então ele se mostra Ele diz assim então Depois de falar todas essas coisas ele diz Então retornarei ao meu lugar até que vocês que conheçam sua culpa E voltem para mim Pois assim que vier o sofrimento Eles me buscarão ansiosamente O desejo de Deus apontar o pecado do povo Era com o desejo que eles voltassem e se arrependessem daquilo que estavam vivendo E voltassem para Deus Voltassem para viver um relacionamento com Deus Voltassem para se aproximar de Deus E abandonar os seus ídolos Abandonar a sua vida de pecado E agora viver uma vida de total fidelidade a Deus E aí então chega no capítulo 6 Que aí nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 3 por enquanto E aí eu continuo a saindo que a gente vai ler Mas alguém pode ler esses 3 primeiros versículos do capítulo 6 por favor? Venham, voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou, agora irá nos fará Ele nos feriu, agora nos fará curativos Em pouco tempo nos restaurará E logo viveremos em sua presença Ah, como precisamos conhecer o Senhor? Busquemos conhecê-lo Ele nos responderá tão certo como chegar o amanhecer Ou bem as nuvens da primavera Bonito, não? Lindo, maravilhoso Qual que é a sua reação ao olhar desses versículos aqui? Deus apontou o pecado Ele espera que eles se arrependam E o que acontece nesses 3 primeiros versículos? Eles se arrependeram, certo? Não, errado Em algum momento vocês veem aqui que eles estão arrependidos do pecado que eles tiveram? Em algum momento eles falam aqui que Olha só, nós pecamos contra o Senhor Nós estamos pedindo perdão Nós estamos arrependidos do nosso pecado Não, olha só o que ele diz no versículo 1 Venham, voltemos para o Senhor Ele nos esperassou, agora irá nos sarar Ele nos feriu Agora nos fará curativos Ou seja, o que eles esperam aqui É uma cura simplesmente da sua doença É uma bandagenzinha naquele ferimento Mas não realmente uma cura do verdadeiro problema deles Ah não, olha só, Deus nos feriu, Deus nos castigou Mas Ele vai nos sarar Ele vai nos cuidar Porque Deus é bom, né? Deus é um Deus legal Um Deus assim que ama, né? E aí então no versículo 2 ele continua Em pouco tempo ele nos restaurará E logo viveremos em sua presença Talvez alguma versão diz que em 3 dias ele vai fazer isso É a ideia de que Essa ideia até mesmo que a gente vê Que algumas pessoas dizem assim Ah, está falando de Jesus Cristo aqui Que em 3 dias ele vai se ressuscitar Não necessariamente Porque essa ideia que os judeus tinham É que em 3 dias é algo rápido Algo espontâneo Que aconteceria ali Pode ser uma ideia de que Mesma forma a gente aplicar Para a maneira como Cristo ressuscitou Mas não necessariamente seja isso Certo? Mas o que eles estão dizendo aqui É essa versão que a gente está vendo aqui Que em pouco tempo Ele nos restaurará Que é a nossa versão mais nova Que é a nossa versão mais nova que alguns tem Ou seja, eles esperam de Deus Simplesmente uma restauração Mas não a cura para realmente o problema deles O problema do pecado deles E aí no versículo 13 Ele diz Ah, como precisamos conhecer o Senhor Busquemos conhecê-lo Ele nos responderá Tão certo como chega o amanhecer Ou vem as chuvas das primaveras O desejo deles é simplesmente Que Deus fizesse a mesma coisa Que os deuses deles faziam Ah, que Deus os abençoe Que Deus nos dê a chuva Deus nos dê aquilo que nós precisamos Em nenhum momento eles estão preocupados Com o relacionamento com Deus Com aquilo que eles estão fazendo Com relação a Deus Eu acho interessante Porque talvez é nesse ponto Que talvez muitas vezes nós Nos encaixamos Quando muitas vezes nós olhamos Para o nosso pecado Quando muitas vezes nós olhamos Para o castigo do nosso pecado Daquilo que Deus tem nos castigado Nós vamos correndo para Deus Mas não corremos para Deus Ao ponto de dizer Deus Eu não quero mais pecar Deus, eu não quero mais Que esse pecado esteja perto da minha vida Simplesmente estamos dizendo Deus, não me castiga mais, vai Mas deixa eu continuar com o meu pecado Muitas experiências que eu tenho Às vezes de jovens Do qual a gente tem vivido Que ele se quebra Ele se destrói tudo Por às vezes ter uma vida Sexualidade totalmente errada Uma vida totalmente longe Daquilo que Deus tem para a vida dele Uma vida, às vezes Até mesmo longe Daquilo que os pais dele gostariam Que ele tivesse Ele vem totalmente destruído Porque talvez em algum momento Ele teve que sua namorada engravidou Ou ele viu que ele perdeu tudo Ou seja, ele está sem chão E ele vem correndo para a gente Ah, eu estou arrependido do meu pecado Ah, tá bom Beleza, a gente te ajuda Passa algumas semanas Alguns meses E ele volta para aquele pecado de novo É claro que muitas vezes Nós temos pecados que nós lutamos Em todos os momentos de nossas vidas Mas não dá para dizer Essa pessoa que ela está arrependida Desse seu pecado Talvez eu tenha remorso Eu não quero sofrer daquilo Mas ela está da mesma forma Dizendo assim como o povo Olha, Deus ele pode nos curar Mas nós não queremos abandonar o nosso pecado E Deus conhecendo o coração aqui de Israel Ele dá uma resposta diante disso Deus então lhe responde aqui nos versículos 4 até o versículo 5 Aquilo que ele tem diante do povo O que ele responde em relação a essa falsa aparência de arrependimento Aqui que o povo dá Ok, pode ler por favor esses versículos aqui Para mim, por favor 4 e 5 Ó Israel e Judá Que farei com vocês Seu amor se deslipa como a anelina da manhã E se disparece como o avalho à luz do sol Enviei meus profetas para despedaçar vocês Para matá-los com minhas palavras Com juntamentos inescapáveis como a luz Ele começa dizendo no versículo 4 O que ele fará com eles então Porque Deus está dizendo que Eu conheço o coração de vocês Eu sei o que vocês estão fazendo aí então Porque na realidade o amor de vocês Esse arrependimento de vocês Ele é como se fosse uma neblina da manhã Ela desaparece A medida que a luz do sol aparece para me iluminar A gente tinha Quando a gente era criança, adolescente A gente tinha um dos A gente dividia as caronas que a gente tinha até a escola Então às vezes eram meus pais que levavam a gente para a escola Em alguns momentos era algum amigo lá nosso E aí uma amiga que ia conosco O pai dela às vezes levava a gente E o pai dela sempre dizia No momento em que a gente morava lá Que talvez lá pelas 6, 7 horas da manhã Ficava aquela neblina do qual ninguém conseguia enxergar nada Aí ele sempre dizia Pode ter certeza que 10 horas da manhã vai estar uma hora só Mas está o sol e essa neblina vai sumir Porque é o passageiro A partir do momento que o sol aparece Ele já era Deus está dizendo Olha, eu sei o amor de vocês aqui, Judá Eu sei como é o amor de vocês em relação a isso Eu sei que esse arrependimento de vocês Olha Não é nada É simplesmente como uma neblina Como um orvalho Ele não é nada Porque eu sei que quando vocês vêm para mim Vocês oferecem coisas Mas lá no fundo O amor de vocês Ele não é nada Eu não sei vocês Mas quando eu olho para a minha vida E olho para esse versículo aqui Deus olhando para o coração de Israel Eu tenho vergonha de muitas vezes me lembrar Qual é o meu coração diante de Deus Porque em muitos momentos Eu estou na mesma forma como Judá está fazendo aqui Em alguns momentos eu estou pregando Em alguns momentos eu estou aconselhando pessoas Mas lá no fundo do meu coração Não tem um amor que deveria estar com Deus Em alguns momentos eu estou falando para outras pessoas Que elas devem ser de tal forma Elas devem se viver assim Elas devem viver de outra forma Mas no fundo do meu coração Na realidade ele é o meu pecado Uma pergunta talvez para você pensar Será que você passa momentos de prazer De alegria ao lado de Deus Quando você talvez Você tem vontade Tem alegria de ver e conhecer a Deus Através de sua palavra Talvez gastar uma hora Duas horas lendo e estudando Quem ele é Talvez não passamos isso Temos que começar a questionar Como é o nosso amor diante de Deus Como que nós amamos a Deus Será que esse amor Como uma neblina Estava estudando com a minha igreja Antes de ir para Agora para essa igreja que eu estou antes Estudando em alguns Algumas escolas bíblicas dominicais Que a gente fazia Sobre o tema oração E um dos grandes homens de oração Era Lutero Um grande reformador Um homem do qual a gente comemora Esse ano 500 anos de reforma Da igreja católica Que se tornou a igreja protestante Da então Mas ele dizia Que nós tínhamos que ter Dois momentos importantes De estudo bíblico E meditação E oração no caso E ele dizia Que a gente tinha que ter Antes de dormir E depois de dormir Desculpa Depois de acordar E antes de dormir E nesses momentos A gente às vezes pensa Como nós talvez Nós fazemos muitas vezes hoje A gente acorda A gente ora Uma oração de dois Três minutos E depois ora Uma oração Que vai acabar No outro dia de manhã Porque a gente Dorme no meio dela Lutero não dizia isso Ele dizia Que na realidade A gente tinha que ter Depois de acordar A gente fazer qualquer outra coisa Pelo menos duas horas De meditação Pelo menos duas horas De relacionamento com Deus E aí então Mais duas horas No final Depois de dormir E é interessante Porque a história conta Que quanto mais coisas Ele tinha pra fazer No dia Mais tempo Ele gastava Orando Conversando com Deus Comparado com homens Assim O meu amor Pra com Deus É muito menos Que uma neblina Porque como nós Fomos parar Muitas vezes E repensar Sobre o nosso dia Nós passamos Muitas vezes Vivendo a nossa vida Em pecado Do qual muitas vezes A gente poderia viver Uma vida ao lado de Deus Israel aqui Coloca-se então Com esse amor Totalmente hipócrita Totalmente Sem sentir Totalmente Simples E como é Adiante do nosso amor Adiante de Deus Mesmo funciona com a gente A gente pode servir a Deus A gente pode ir aos cultos A gente pode Ter aquele ar de espiritualidade Pra com outras pessoas A gente pode Talvez Mostrar pras pessoas O quão Santos nós somos Ao ponto de talvez Até mesmo Quase sair levitando Mas lá no fundo A gente talvez Tem problemas Com nossas esposas Problemas com nossos filhos Problemas não acertados Com outras pessoas Uma vida de um pecado Que talvez você não Queira abandonar Talvez aquele pensamento Imoral Que vem Diversas vezes Martelando na sua mente Parece que ele não sai Talvez nós vivemos Uma vida assim De total espiritualidade Mas nós não queremos Largar os nossos pecados Não queremos Acertar os nossos problemas Com outras pessoas Mas sabemos fingir Muito bem Falamos pra pessoas Temam a Deus Não temam os homens Enquanto na realidade Nós estamos mais preocupados Com elogios Que vamos receber Das outras pessoas Talvez quando eu sirvo Em algum lugar Na igreja Não estou preocupado Em servir a Deus Mas estou preocupado Muito mais Do que as pessoas Vão dizer do meu serviço E ai se não disser Ai se o pastor Não reconhecer Aquilo que eu estou fazendo Por exemplo Ai se o pai Brigar comigo Por aquilo que eu falei Ao filho dele E pronto Ai já não dá certo A maneira como Nós demonstramos Muitas vezes É Nós mostramos O que está No nosso coração Podemos dizer Eu mereço Só Deus sabe O quanto eu me esforcei Por aquilo que eu estou fazendo Eu me sacrifiquei Mas na verdade Agora é pra Deus Sabe Mas lá no fundo Eu estou dizendo Eu quero receber Todas as coisas Eu estou mostrando Como o meu amor Como uma neblina Talvez temos Essa espiritualidade Mas talvez ao mesmo tempo Vivemos uma vida Assistindo Lá no Brasil É bem famoso isso Né Famosas novelas Mas cada vez mais Tem migrado Pra série de TV Série de TV Muitas vezes Imorais Programas de TV Que as vezes Incentivam a moralidade Piadas Imorais Por exemplo Fofocas Ou aqueles famosos Pecados Intocáveis Aqueles que Ninguém fala nada Aqueles que É tudo bem Como aquela pequena mentirinha Se irá Pensar mal Do outro É gostoso Falar mal Do outro Não é É muito bom Todos nós gostamos Todos nós temos Esse desejo Muitas vezes Mas é no versículo 6 Então ele continua Falando Então a respeito Do que Ele esperava Dessas ações Espirituais Aqui De Deus Olha só o que ele diz No versículo 6 Por favor Alguém lê pra mim Quero que demonstrem amor E não que ofereçam sacrifícios Quero que me conheçam Mais do que desejo local Deus espera de nós Não é meras ações espirituais Não é O quanto eu dou do meu dízimo Não é O quanto eu oro Não é O quanto eu leio a minha vida Mas o que ele espera de nós É que nós demonstremos amor Não que nós ofereçamos sacrifícios a eles Sacrifício Meramente por sacrificar Mas é amor O que ele deseja de nós É que nós conheçamos a ele Em vez de holocaustos A ideia de sacrifícios De holocaustos Era aquilo Que a gente vê Principalmente os judeus Fazendo no antigo Cristo também Em que eles ofereciam ali Lugares e momentos De perdão Dos seus pecados Mas em todas as vezes Que a gente vê As escrituras dizendo Em nenhum momento Isso era tão importante Quanto ter um coração longe de Deus Tudo tinha que estar junto O que Deus está dizendo Eu não espero de vocês Que vocês ofereçam sacrifícios Vamos Sacrifícios Sem estar ligado Com o coração de vocês O que Deus espera de nós É amor a ele Talvez Essa palavra aqui Ela é um pouquinho Talvez nas traduções Elas se diferenciem Mas talvez Pode ser colocada Como misericórdia Não sei se alguém Traduz assim Que demonstre misericórdia É aquela famosa palavra Do qual a gente Não sei se alguém Estava aqui Na semana passada Quando a gente vê Lá no Salmo 100 Ele dizendo Da fidelidade de Deus É a famosa palavra Hesed É o amor leal O amor Incondicional Um amor Que não depende De alguém Que alguém faça Alguma coisa Para você amar É essa palavra aqui E também pode ser Traduzida como Misericórdia Muitas vezes Mas a ideia De que Deus Está dizendo aqui O desejo de vocês É amor É fidelidade É um amor Incondicional É um amor Do qual vocês Vão ter comigo Porque o maior Exemplo Do qual a gente Vê no livro É com a maneira Como Deus É representado aqui E Oséias E Gomer Oséias tendo que amar A Gomer Sendo uma mulher Totalmente imoral Uma mulher Que abandonava ele Para ir para seus Outros maridos E aí então A gente vê aqui Esse amor representado E mesmo assim No versículo 7 Até o versículo 11 Ele então Começa dizendo Qual que era o pecado Do povo Olha só Alguém lê pra mim Por favor Do 7 até o 11 Como Adão Porém vocês Quebraram minha aliança E traíram a minha confiança Tileade é uma cidade De pecadores Cheios de marcas De sangue Sacerdotes São como bantos De assaltantes De tocares Ao espelho De suas vítimas Assassinários Viajantes Ao longo Da estrada Para-se quem E praticam Todo tipo De perversidade Sim Vi algo horrível Em Efraim E em Israel Meu povo Se contaminou Prostituindo-se Com outros Deuses Ao ajudar Uma coisa De castigo Também espera Por você Embora eu Quisesse Restaurar Da situação De meu povo No versículo 7 Então ele diz Que como Adão Vocês quebraram Vocês quebraram A minha aliança E traíram A minha confiança Que a ideia De que como o povo Podia desfrutar Das mesmas Vencitos Eles fizeram Como Adão Pecaram contra Deus Viveram longe De Deus Então Não puderam Desfrutar Daquilo que Deus Tinha a ele Traíram a confiança De Deus Foram abandonados E sofreram Pelo castigo De Deus No versículo 8 Ele diz Gileade É uma cidade De pecadores Gileade Era uma ideia De uma cidade Que deveria ser De refúgio Uma cidade Onde as pessoas Que cometiam Algum crime Poderiam correr Até ela E não seriam Castigados De uma forma Imediata Poderiam Ter um julgamento Ali então Mas eles estão dizendo Que essa cidade É uma cidade sangrenta Uma cidade onde as pessoas Deveriam encontrar refúgio Mas ali elas eram mortas No versículo 9 Ele diz Que eles eram Como ladrões Assassinos Enquanto as pessoas Iam até Betel Que era um lugar Onde Eles iam Para adorar Conta-se Que era um lugar Onde muitos Assassinatos E roubos Nas estradas Principalmente Ele diz Que o Senhor Está dizendo aqui Que na verdade Quem fazia isso São os próprios Sacerdotes Aqueles que deveriam Levar Deus Mais perto do povo São como Um bando de assaltantes Eles assassinam Os viajantes Eles roubam Os viajantes No versículo 10 E 11 Então ele diz Que ele viu algo Terrível No meio de Efraim De Israel Esse povo Se contaminando Se prostituindo Com outros Deuses E aí no versículo 11 Ele diz Que Judá Tirar uma colheita De castigo Ao mesmo tempo Também Que ele desejava Restaurar o povo E aí no versículo E no versículo 1 E 2 Ele continua Falando um pouquinho Sobre isso Olha só Desejo curar Israel Mas seus pecados São grandes demais Samaria está cheia De mentirosos Há ladrões Do lado de dentro E bandidos Do lado de fora Seu povo Não percebe Que eu o observo Está cercada Por seus atos Pecaminosos E eu vejo Todos eles Ele diz então Que Deus Ele deseja Restaurar o povo Ele deseja então Restaurar o povo Diante daquilo Que eles viviam Mas porém Por parte Negligência da parte deles Não largarem Os seus próprios pecados Não largarem Os seus deuses Não largarem A idolatria Quando a gente fala De idolatria Em todas as vezes No antigo testamento E a gente vê até hoje isso Em todas as vezes A idolatria Está relacionada Com a moralidade sexual Sempre a gente vê Quanto mais idolatria O povo estava Mais ele estava entregue As humanidades sexuais E a gente vê ali Por menos preso Então dessa parte Menos preso Da justiça E da misericórdia De Deus Por não buscarem A misericórdia Por buscar essa misericórdia Sem o arrependimento Da parte deles mesmo A oportunidade De estar diante de Deus Ela é perdida A oportunidade De ter então Reconhecimento De seus pecados Sendo perdoado De seus pecados Ela é perdida Por eles mesmos Porque na verdade No versículo 2 Ele diz que Ele diz Seu povo não percebe Que eu os observo Está cercado Por seus atos pecaminosos Eu vejo todos eles É como se tivesse Um pano De pecados Impedindo que Deus Não conseguisse ver A Israel Não conseguisse ver A Judá Como se esses pecados Impedissem que Deus Pudesse Se aproximar De Israel Não é claro Que nós não entendemos Assim Deus Ele é Onipresente Mas é Deus mostrando Aqui De uma forma Do qual É o peso Do seu pecado O peso do pecado Do povo O pecado deles Impede que Deus Possa se aproximar deles Não porque Deus Não é capaz Mas por que eles Não querem viver Ao lado de Deus E ao mesmo tempo Pode isso acontecer Conosco Talvez não possa Não poder Precisamos ser Que nem Israel Era Talvez não somos Assassinos Talvez não somos Tão imorais Mas com certeza Talvez Nosso coração Ele ama muito mais As outras coisas Do que ama a Deus Ama muito mais Uma vida de pecado Do que ama a Deus É no versículo E então a gente Continua a pensar Um pouquinho Sobre isso Quando a gente Pensa um pouquinho Que nosso pecado Ele nos afasta De Deus É algo muito claro Que as escrituras Nos dizem A respeito Da eternidade Nosso pecado É o que faz Com que nós Principalmente Não podemos Ter um relacionamento Com este Deus Nosso pecado É o que Principalmente Faz com que Nós nos afastemos De Deus E aquilo Do qual Não permite Que a humanidade Passe ter um relacionamento Com Deus É isso que faz Com que o homem Seja separado De Deus Mas ao mesmo tempo A gente sabe Daquilo que Cristo Fez por nós Que agora nós Podemos fazer parte Disso Nós podemos fazer parte De um relacionamento Com Deus Agora nós somos Filhos de Deus Nós somos Povos de Deus Mas ao mesmo tempo É necessário Que nós busquemos A Ele Por inteiro E quando nós Vivemos com alguns Pecados em nossas vidas Nós continuamos Afastados de Deus Não perdemos a ideia De sermos filhos de Deus Não perdemos a salvação Que recebemos em Cristo Mas à medida Que nós vivemos Em pecado Nós perdemos A oportunidade De experimentar Plenamente Deus Perdemos a oportunidade De experimentar Tudo aquilo Que temos de Deus Será que talvez Nós temos alimentado Em nossa vida Alguns pecadinhos Que nós não queremos Abandonar Talvez alguns Ira Talvez Tratamento Com seus familiares Pensamentos Inadequados Que nós temos Às vezes Será que Alguns desses pecados Mesmo que pequenos Eles Estão Tão confortáveis No seu coração Que você não Quer abandonar Queremos talvez Chegar na igreja Desfrutar Das bençãos De Deus Fingir estar adorando Plenamente Enquanto nós continuamos Com a nossa vida De pecado Pergunta é Se Cristo Nos tirou do pecado Por que nós voltamos A ele Se Cristo Nos resgatou Do nosso pecado Para vivermos Uma vida ao lado dele Por que nós voltamos Ao nosso pecado Deus ele deseja De nós Assim como desejava De Israel Que ele fosse Um relacionamento Plenamente De fidelidade Com ele Uma vida De desfrute De tudo aquilo Que Deus Podia dar A eles Deus quer Que nós abandonemos Uma vida De pecado E vivamos Uma vida De total Fidelidade A ele Talvez como Aquela esposa Lá no início A história Que eu contei Deus ele De seu marido E aquela lá E o ex-namorado Para que agora Possa viver Apenas com ele Em fidelidade Em fidelidade Em amor E poder Desfrutar De todas As bênçãos Que esse casamento Poderia trazer A questão é que Nós somos Essa esposa Infiel Que por diversas vezes Volta ao seu ex-namorado Volta a ser Uma vida De pecado O nosso marido É Deus Aquele que nos comprou Pelo sangue Do seu próprio filho Aquele que nos fez Filhos dele Não é por causa Do nosso pecado Que nós vamos Perder este relacionamento Mas por causa Do nosso pecado Nós vamos Distanciar de Deus Nós não podemos Desfrutar Plenamente Desse relacionamento Mas a beleza De tudo A beleza Daquilo que a gente Vê nas escrituras A beleza De tudo Que a gente Pode enxergar Mesmo quando a gente Olha para o nosso coração E vemos como Nós somos infiéis A Deus É que Ele Continua sendo fiel Segundo Timóteo 2.13 Ele diz Que se somos infiéis Ele permanece infiel Desculpa Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar A si mesmo Ou seja Mesmo quando Nós somos infiéis A Ele Mesmo quando Muitas vezes Nós vemos uma vida De pecado Uma vida longe de Deus Ele permanece Sendo fiel Mesmo como Muitas vezes Nós queremos Negar a Deus Muitas vezes Nós não queremos Que Deus Seja mostrado Em nossas vidas Ele permanece Sendo fiel Sendo fiel Porque Ele não pode Negar A si mesmo Principalmente Quando a gente Lembra Da sua maior Fidelidade Na pessoa De Cristo Jesus A beleza A beleza de tudo isso É que Deus Ele exige De nós Um relacionamento De plena fidelidade Ele exige De nós Que nós possamos Desfrutar De um relacionamento Não meramente Entregando sacrifícios Mas um relacionamento De amor A Ele Um relacionamento De pleno conhecimento De Ele Um relacionamento De total fidelidade A Ele Porque não existe Coisa melhor que isso Mas Ele está fazendo Tudo isso E Ele deseja isso Entendendo Que é melhor Para nós Mas também Porque nós Não podemos Encontrar algo Melhor Fora disso Além do fato De que mesmo Quando nós Não queremos Ser fiéis A Ele Ele permanece Sendo fiel Quando talvez Muitas vezes Nós vivemos Em alguns pecados Que nós não conseguimos Abandonar Nós podemos Ter a certeza De que Deus Permanece sendo fiel Ao ponto de que Um dia Ele vai Nos buscar Vivemos uma eternidade Com Ele Porque não depende De nós Depende daquilo Que Cristo fez Por nós Um relacionamento Com Deus Ele exige Total fidelidade Total fidelidade Das duas partes O ponto que Deus Ele é Plenamente fiel O ponto que Deus Ele continua Sendo fiel Até mesmo Quando nos castiga O ponto que Deus Ele permanece Sendo fiel Na pessoa de Cristo Jesus Pelo seu amor Pela sua graça E pela sua misericórdia A pergunta é Diante disso então E nós Somos fiéis Nós vamos continuar Pecando? Vamos Com certeza Até o final Mas será que Estamos dispostos A lutar contra O nosso pecado? Estamos dispostos A abandonar O nosso pecado? Ou será que Nós chegamos Até Deus Com sacrifícios Vãos? Sacrifícios Como uma neblina? Um amor Que é passageiro? Ou será que Chegamos até Deus Amando a Ele Por quem Ele é E por aquilo que Ele fez Por nós em Cristo? Amando a Ele Plenamente Num relacionamento De fidelidade Num relacionamento De pleno conhecimento De Ele O desafio que eu deixo Para vocês então É olhar para a sua vida Pedir perdão Realmente Pelos seus pecados Não Um mero Perdão No sentido De querendo Que Deus Tire o castigo Para você não Sofrer Mas enquanto Você vive Em seu pecado Mas é um perdão De dizer Deus Eu reconheço Aquilo que eu fiz De errado E eu não quero Mais viver Com aquilo que eu tenho Feito de errado O desafio que eu deixo É peça perdão a Deus Pelos seus pecados E agora Tente viver Uma vida de fidelidade Lutando pelos seus pecados Uma vida de santidade E abandonarmos Tudo aquilo que nós temos De ruim Tudo aquilo que nós temos De errado Em relação a Deus Para que Deus Possa ser glorificado Em nossas vidas Deus apresenta Seu amor A sua graça A sua fidelidade Principalmente Dando o seu filho Para morrer Pelos nossos pecados E o que nós temos Feito diante disso Não precisamos Fazer nada Para sermos salvos Mas qual deve ser Qual tem sido Nossa reação Quando nós lembramos Da cruz Quando nós lembramos Daquilo que Cristo Fez por nós Nos constrange E vivemos Uma vida de santidade Uma vida de fidelidade Aí Relacionamento com Deus Ele exige Total fidelidade Fidelidade de Deus Ele é Pergunte A pessoa de Cristo Jesus Principalmente Mas e a nossa Quanto nós temos Feito diante disso Desafio você A pensar um pouco Sobre esse texto A pensar sobre aquilo Que você tem feito Pensar como você tem Colocado a sua vida Diante de Deus Deus ele deseja De nós Um relacionamento Pleno ao lado dele Um relacionamento De fidelidade Ao lado dele Um relacionamento Completo Do qual a gente Não vai encontrar Em nenhum lugar Mas nós só podemos Desfrutar disso Enquanto vivemos Uma vida de total Fidelidade Ao lado dele Sem isso Nós vamos perder Muitas coisas E vamos desfrutar De outras coisas Que não são As bênçãos de Deus Que você pense Um pouquinho Sobre a sua vida Diante das coisas Que você tem vivido Deus é muito bom Nós não podemos Muitas vezes Negligenciar-nos E queremos que Deus seja uma coisa E nós vivamos Outra coisa É uma coisa só Podemos desfrutar De coisas maravilhosas Ao lado de Deus Mas depende De nossa fidelidade Também Para desfrutarmos De todas essas coisas Amém? Amém 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 Amém